Os pólipos, eles são como se fosse uma carninha, um excesso de pele do endométrio, que é desse tecido, que é a camada interna do útero, que cresceu exageradamente. E esse crescimento exagerado, que são os pólipos, eles podem causar um sangramento aumentado. Então, é mais comum acontecer os pólipos no período entre 40 e 50 anos de idade, que também já é um período que às vezes acontece disfunção hormonal, então os hormônios estão alterados devido ao período da menopausa, dos anos que antes terem a menopausa, que é o climatério. Então, acaba que tem dois fatores ali que colaboram para ter um sangramento aumentado. E os pólipos, o tratamento deles é fazer a retirada. Então, a gente faz a retirada do pólipo por esteroscopia, que é uma câmera que coloca dentro do útero e consegue fazer a retirada do pólipo. Também tem live disponível tanto no IGTV do Instagram quanto no canal do YouTube, falando sobre esteroscopia, para quem quiser entender melhor. E como tem aqui na foto, acontece pólipos que são da parte do colo do útero. E esses pólipos também podem dar um sangramento aumentado, às vezes sangramento durante a relação sexual. E eles conseguem, muitas vezes, serem retirados no próprio consultório médico. Outra causa de sangramento aumentado são os miomas uterinos. Aqui, como dá para ver na foto, existem três tipos de mioma. Existe o mioma submucoso, que eu falo de uma forma fácil de entender. É como se fosse o caroço do abacate, o que fica no meio, o que fica no miolo. Tem o mioma intramural, que é o que fica no músculo do útero. E tem o mioma subseroso, que é o mioma que fica para fora, como se fosse a orelha do Mickey, tá? Então, o mioma subseroso é o que fica para fora. Os miomas que causam sangramento são os miomas submucosos, os que ficam no meio do útero. Por quê? Porque eles afetam o endométrio, que é a camada da menstruação, que é a camada de dentro do útero. Então, esses são os miomas que mais causam sangramentos. E o mioma intramural, às vezes, ele tem parte dele que é submucoso. Então, também está associado com um excesso do sangramento. Uma outra causa de sangramento aumentado é a adenomiose. Então, aqui tem uma foto exemplificando como que é. E a adenomiose é quando esse endométrio, que é essa camada de dentro da menstruação, ela vai para o músculo do útero e isso acaba causando um sangramento aumentado e muitas cólicas, tá? Então, falamos ali das principais causas. Mas existem outras causas, como, por exemplo, câncer. Câncer de colo de útero, câncer do endométrio pode causar sangramento aumentado. Disfunções do ovário. Pessoas que têm síndrome do ovário policístico, às vezes, ficam longos períodos sem menstruar e quando menstruam, têm um sangramento aumentado. No começo da vida reprodutiva, então, nos primeiros anos de menstruação, é comum acontecerem períodos que são anovulatórios. O que é isso? Nem todo mês a mulher vai ovular. Então, às vezes, acontece de ficar três, quatro meses sem menstruar e quando vem, vem muita menstruação. Essa é outra causa de sangramento anormal. A mesma coisa acontece lá nos anos que antecedem a menopausa. Acontece uma desregulação hormonal que pode acontecer de ter meses que não vem a menstruação e outras vezes vem a menstruação em excesso.